O que aconteceu no governo da presidente Dilma para que a situação, a relação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso, sobretudo, na Câmara, chegasse ao nível atual, vamos dizer, de deterioração? Olha, eu ouço dos líderes que passam pelo meu gabinete, são líderes de vários partidos, enfim, não apenas do meu partido, do PMDB, de que eles gostariam de ter uma interlocução mais amiúde, mais próxima, mais íntima com o poder central. Mas, então, qual é a solução? O que o governo da presidente Dilma Rousseff deve fazer, se o senhor puder sugerir? Dialogar, reunir os líderes, muitas vezes com a própria presidenta, não apenas com a secretária de Relações Institucionais, com o chefe da Casa Civil, muitas vezes a presença do presidente, da figura maior da política do país, remove muito mais montanhas do que a gente possa imaginar. O conselho político que eu vi, participei algumas vezes, que tinha todos os líderes partidários, na Câmara, no Senado, presidente de partido, em que se discutia a pauta do mês, as dificuldades, aquilo que poderia ser removido, eu creio que essa é uma prática que deveria ser recorrente. Por que o senhor acha que, com mais de três anos de governo, isso ainda não ocorre no governo da presidente Dilma? Olha, você tem o problema do temperamento, você tem o tamanho do, as pessoas usam uma expressão chula, né, da paciência que você tem para ouvir deputado, para ouvir reclamação, para ouvir pedido de transferência, uma série de coisas. Nem todo mundo tem esse tipo de apetite. Nesses dois anos e três meses no Ministério, o senhor se encontrou quantas vezes com a presidente Dilma, assim, com audiências específicas para o seu Ministério? Olha, eu acho que umas quatro vezes, em audiências solicitadas para discutir problemas específicos, como eu lhe disse, eu usei muito meus canais de comunicação, ministro Aglês, ministro Amira, ministro de Educação, e conheci bem a presidente nas viagens que fizemos.